Oi pessoal, aqui quem fala é a Lina e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu estou jogando Roblox, mas um jogo diferente chamado Dance Off. É um jogo de concurso de dança. Quem dançar melhor e mais caracterizado com os temas é o vencedor. É um jogo que eu acho muito legal. Eu já estou no popular, no nível de popularidade. Então, são as belongas e vamos começar esse vídeo logo. Então, já começou aqui. Nossa, sempre que chega eu já tentei um anime nessa coisa. E eu sou otaku, sempre perco. Que merda. Então, eu vou esperar até que eu possa jogar. Beleza? Eu voltei e eu estou aqui com a minha personagem. O nome dela não tem nada a ver comigo, né? Mas tá bom. É por causa que eu não gosto de colocar meu nome verdadeiro nos jogos que eu jogo. A não ser no Amor Doce, né? Eu coloquei... Coloquei Lina. Mas nesse aqui eu não quis colocar porque... Ah, essa é sem graça, né? Eu sou assim. Então, a gente vai esperar começar a próxima rodada. Ó, tá vendo? A minha fama já é de popular. Tem gente que vira anime legendário e tal. Adoro esse jogo. É, beleza. Então, vamos lá. Agora, vamos selecionar as equipes. Né, galera? Eita, pega. A mulher é igual eu. Só não tem colar, né? O negócio. Vamos lá. Quem será que vai jogar comigo? Será que eu vou sozinha? Será que eu vou com alguém? Muito bem. Entra aqui. Uma menina vai fazer dupla comigo. Será que mais alguém vai entrar? Tô esperando. Beleza. Agora... Esse servidor aqui é brasileiro, né? Pelo que eu tô vendo. Mas acho que essa menina não é brasileira. Aqui vai comigo. Porque o nome dela... Eita, pega. Que tema é esse, velho? Que tema é esse? Gelado fresco. Deu gelado fresco. Gelado fresco. Porque alguém ali pesquisou. Ah, quer saber? Eu vou de Elsa. Mano do céu. Eu vou de Elsa. Não tô nem aí. Ô, cacete. Cadê? Aqui, ó. Tem uma trança. Ah, já que é gelado, né? Eu vou de Elsa. Eu não sei o que eu vou fazer. Caca, cacaca. Mano, que coisa idiota, velho. Partiu, então. Vou vir aqui, né? Porque eu vou colocar um rosto bonito em mim. Ah, quero um rosto kawaii. Cadê? Rosto kawaii. Cadê o meu rosto kawaii preferido? Achei. Tá bem aqui na minha cara. Rosto kawaii. Eu vou de Elsa, lana. Pra mim não ficar tão brega, eu vou pôr essas asinhas de gelo aqui. Tá vendo? Ó. Uma roupa igual a da Elsa, eu não vou achar, né? Pois é. Gelado fresco. Ai, meu Deus. Eu tô indo de Elsa. Deixa eu dar uma olhada. O que que eu vou usar? Olha, eu acho bonita. Eu não sei, não. Precisa pelo menos ser azul, né? Ah, isso daqui eu quero. Ah, caraca, mano. Ficou lindo. Adorei. Uma roupa meio Tumblr, misturada com sei lá o que. É, pelo menos tá bonita. Agora é só esperar. Ai, mano, que idiota, velho. Eu tô indo de Elsa. Vou pôr isso daqui na cabeça. Não, você é louca. Ficou escroto. Tá, pega. Tá um filme de demônio ali. Gelado frio. Essa é boa. Mano do céu. Eu tô ficando hilária. É gelado frio. Começou, gente. Quem vai ser o primeiro a dançar? Vamos fazer uma zoeira aqui, ó. Let it go! Quem que vai dançar primeiro? Gente, a menina brasileira colocou funk, velho. Eita, pega. Não, ela colocou amor falso. Essa música chata. Eu vou saber? Você é misturado com funk, essa bexiga da gata. Quem vai dançar agora? Uau! Dá toda. Lena, dá toda. Todas? Eu vou dar três. Ah, não. Dá toda. Eu vou dar três, porque eu não gostei. Eu gostei. Vou falar pra galera. Eu tô gravando. O que que o povo vai falar? Meu Deus do céu, Berg. Olha o que que o cara escreveu. É? Olha a gracinha. Essa mulher é novata, né? Vou dar um voltinho de confiança pra ela. Minha vez, galera. Uhul! Rock'n'roll, véi. Minha vez, mano. Uhul! Uhul! Let it go! Eu tomei. Let it go! Vou botar a máscara de invisibilidade. Olha a moeda tocando piano, véi. Que linda! Uhul! Dança, bichinha. Aê, véi. Vamos ganhar. Ah, corre! Eu esqueci de sair. Meu Deus do céu, Berg. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Eu ganhei! Mano do céu, eu ganhei! Verde do céu! Ah! Ah, meu Deus! Eu sabia! Obrigada, gente! Obrigada, gente! Vocês estão no YouTube! Uhul! Mano do céu, eu ganhei mais 10 fãs, velho! Pessoal, a galera está no YouTube! Nossa, eu sabia que nós não ia ganhar! Nós ganhamos, velho! Ha-ha! Então, tchauzinho, gente! Tchau, tchauzinho! Tchau.